. . . . . A gente compartilha mais um pouquinho de cabarrão. Aqui os bezerrinhos ficam comendo, acabando de cortar a ração deles, então aqui ficam comendo os bezerrinhos. O filho foi buscar o gado encercado, daí um pouquinho vai começar a fazer o leite. Vamos agatar e depois vamos tirar o leite. Vamos lá. 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 Vamos lá.